The Legend of Zelda Tears of the Kingdom finalmente foi lançado exclusivamente para o Nintendo Switch e milhões de jogadores já estão se aventurando por Hyrule. Aliás, é muito provável que você já esbarrou em algumas construções dentro do game que viralizaram na internet. Não entendeu nadinha sobre isso e quer saber tudo sobre a nova aventura do Link e da Zelda? Então vem comigo ficar por dentro do game, que já é considerado um dos melhores da franquia. Pra começar, deixa eu tirar uma dúvida que algumas pessoas ainda têm sobre a ligação de Tears of the Kingdom com Breath of the Wild. Como nem todos os jogos da franquia Zelda são sequências uns dos outros, muita gente achou que o novo game seria uma história que não se conectava diretamente ao título anterior. Mas na verdade, Tears of the Kingdom é uma sequência direta de Breath of the Wild, tá? Aliás, o mundo aberto de Hyrule é praticamente o mesmo nos dois games, mas existem algumas mudanças importantes. Por exemplo, você ainda vai poder descobrir ingredientes e receitas pra cozinhar, mas agora são mais de 200 receitas novas que melhoram diferentes atributos do Link. E agora você pode explorar tanto lugares abaixo da superfície quanto ilhas voadoras espalhadas pelos céus do jogo. Mas é melhor eu explicar isso através da história do jogo, né? Essa continuação se passa anos depois do jogo anterior e começa com a Zelda e o Link em túneis escondidos embaixo do castelo de Hyrule. Lá, eles decifram alguns hieróglifos que retratam a aliança entre o povo Hyrule e o Zonai durante o confronto contra um ser chamado de Rei Demônio. E durante essa descoberta toda, eles encontram uma múmia que libera caos pra todo lado. E é caótico mesmo, porque durante esse evento catastrófico, uma substância chamada Gloom se espalha pelo mapa e a Zelda desaparece. Além disso, um ser misterioso substitui o braço direito do Link por uma garra que brilha, a espada do herói é destruída e ilhas voadoras aparecem em Hyrule. Aí o game começa, e cabe ao Link encontrar a princesa Zelda e defender Hyrule dessa nova ameaça. Por falar em ameaças, pode se preparar pra novos inimigos espalhados pelos mapas do game. No total, você vai encontrar e enfrentar 110 espécies de monstros diferentes, incluindo monstros que apareceram em Breath of the Wild e outros novos. Aliás, se você jogou Breath of the Wild, muito provavelmente enfrentou as bestas divinas. Em Tears of the Kingdom, você vai ter que fazer missões parecidas. São as missões das anomalias regionais que te botam pra enfrentar chefões bem medonhos e difíceis. Mas não se preocupe em sair atacando tudo o que ver pela frente, porque o jogo deixa você gastar seu tempo livremente pelo mapa antes de enfrentar monstros e fazer as missões do game. Aliás, eu super indico você começar o jogo explorando o mapa atrás das torres que liberam a visão do mapa do jogo e das shrines, que são santuários que você precisa solucionar quebra-cabeças pra coletar cristais. É que cada quatro cristais, você visita uma estátua da deusa e pode aumentar pontos de vida ou de estamina, igualzinho no jogo anterior. Quanto mais pontos de vida e estamina, mais seguro e prático fica explorar o mapa e enfrentar os inimigos, tá? Quem jogou Breath of the Wild sabe do que eu tô falando, principalmente na hora de escalar montanhas e fugir de monstros. Ah, e pra enfrentar os inimigos, você vai poder até criar suas próprias armas, sabia? Você pode usar espadas, lanças, escudos e arcos pra lançar flechas, mas também pode usar uma habilidade pra combinar e criar um armamento que combine propriedades ideais pra cada tipo de inimigo. Quer saber como isso funciona? Então vem comigo ver as habilidades do Link no game. Ao todo, o Link pode usar sete habilidades diferentes. Dá uma olhadinha nelas. A Ultra Hand é uma habilidade que você usa pra mover e colar objetos. Outra habilidade é a Difusão, que conecta coisas e armas e escudos pra criar equipamentos diferentes. Por exemplo, dá pra fundir uma pedra na ponta de uma espada pra criar uma espécie de martelo. Aí tem a habilidade de ascensão, que faz com que o Link suba a níveis mais altos através de um túnel que atravessa pisos. E também tem a Recall, uma habilidade que consegue reverter a trajetória de objeto até o ponto inicial que ele tava. Por exemplo, se uma pedra cai de uma ilha voadora, você pode ir até ela ativando essa habilidade que vai levar a pedra ao ponto de início de onde ela tava. Também existe uma habilidade que é uma câmera pra você tirar fotos enquanto joga. E tem a habilidade de autoconstrução, que permite que você crie construções sensacionais, incluindo veículos, tá? É essa a habilidade que viralizou na internet com construções super diferentes feitas por jogadores do game. Como você precisa de peças pra construir as coisas que quiser, o jogo conta com umas espécies de armazéns espalhados pelo mapa. Nesses armazéns você consegue trocar itens por cápsulas como materiais, incluindo hélices, potes e muito mais. Agora me conta, já construiu alguma coisa no jogo? Fez algo diferente? Então me conta aqui nos comentários, porque eu já vi construções bem legais. Até robôs gigantes os jogadores conseguiram construir, sabia? E não tem como negar, gente. As novas habilidades estão incríveis, o mapa inteiro tá super divertido de explorar, e as missões e desafios espalhadas pelo jogo já botam o Tears of the Kingdom na lista dos melhores games do ano. É um game que sabe trabalhar bem com o material base que veio direto do Breath of the Wild. Principalmente em relação ao mundo, mas também é um game que implementa novidades muito legais e engenhosas, como os comandos de ação. E ainda dá tempo de falar dos gráficos, né? Mesmo em um console de 2017, o game consegue atingir níveis visuais ainda mais vibrantes e detalhados do que em Breath of the Wild. Todo estilo que lembra uma mistura de aquarela com pinturas animadas ficou ainda mais detalhado através de novas texturas e efeitos, principalmente nas habilidades do Link. O visual do mundo dos monstros, roupas e equipamentos tão impecáveis deixam o game ainda mais divertido e bonito durante explorações, combates e até durante momentos mais tranquilos. E as adições das ilhas e das regiões subterrâneas também ficaram impecáveis visualmente. É um jogo que funciona muito bem como um todo, desde a história até controles, recursos, possibilidades e os visuais. Deve ser por isso que tá fazendo tanto sucesso, né? Se você tem um Switch, tenho certeza que o game não vai te decepcionar nem um pouquinho. E aí, o que você achou de Tears of the Kingdom? O jogo já tá disponível exclusivamente pro Nintendo Switch e, com certeza, é um dos momentos mais marcantes da história do Link, da Zelda e dos games em geral. Dá pra explorar, lutar e criar construções sensacionais enquanto você aproveita tudo que Hyrule tem a oferecer. Vai jogar ou já jogou o game? Me conta aqui suas expectativas ou o que achou do jogo, tá? Um beijo!